Acmos. Viva o bem-estar. Supercaf. O Supercaf é um suplemento à base de cafeína anidra que irá te ajudar a ter mais ânimo e agitação. Elaborado com a mais pura cafeína, o Supercaf oferece uma gama enorme de vantagens à saúde. Os benefícios ou prejuízos da cafeína vão depender de um detalhe. A dose. Na quantidade correta pode ser um santo remédio, usado para a doença de Parkinson e diabetes, mas em excesso se torna um veneno. A cafeína age diminuindo os efeitos da adenosina, um calmante natural do cérebro. Assim, nos deixa em constante alerta e com mais atenção e concentração, diminuindo também a fatiga mental. É possível que a cafeína também estimule a produção cerebral de neurotransmissores, como serotonina e dopamina, funcionando assim como um leve antidepressivo. A cafeína ainda é capaz de transformar gordura em fonte de energia, queimando as gordurinhas localizadas para manter o corpo em funcionamento. Mas lembre-se, tudo dependerá da quantidade. Deve-se consumir apenas uma cápsula ao dia e, em caso de necessidade, aumentar para duas cápsulas diárias a partir da segunda semana de uso.